Oi pessoal, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber o nosso conteúdo, dê um like, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, ok? Notícia urgente, está preso Vanderlei, o Vanderlei do caso Lucilene. Policiais de Porto Ferreira, São Paulo, prenderam, hoje de manhã, o homem apontado como principal suspeito no desaparecimento de Lucilene, o momento da prisão foi tenso, e olha, você vai acompanhar o vídeo com exclusividade, não troque de canal e fique conosco, e mais notícias atualizadas aqui no meu canal do YouTube, Jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Gente, bom dia, hoje de manhã cedo o Vanderlei foi preso, algemado, a polícia pegou ele lá na casa dele, e eu estou muito feliz, ao mesmo tempo não, porque ainda eu não sei se a minha irmã está viva ou morta, entendeu? Agora espero que ele confesse onde que ela está, e é isso gente, muito obrigada por tudo que vocês fizeram com nós, tá? Agradeço vocês, a recó, a polícia e toda a família, obrigada, viu?